E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus blocos na cabeça, cês tão de boa? Eu tô mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Por quê, rapaziada? Por quê? Mano, hoje eu tô aqui pra falar o que que aconteceu com a vizinha. Tem uma galera que tá muito curiosa aí, tá me perguntando e quer saber o que que aconteceu com a vizinha, né? É uma galera que tá, mano, tá preocupadona em querer saber aí. O que acontece é o seguinte, rapaziada, a vizinha, mano, já faz... O que acontece é o seguinte, galera, a vizinha já faz um tempo, né, que não aparece aqui no canal. E eu percebi que bastante gente tá curioso, perguntando, Ah, que aconteceu o que com a vizinha? Você expulsou a vizinha? Tem várias dessas perguntas perguntando se eu expulsei a vizinha. E, galera, eu não expulsei a vizinha porque eu não tenho expulsar ela de onde. Não tenho pra onde expulsar ela, nem de onde expulsar ela, né, mano? E pra quem tá achando que ela brigou, né, não brigou, mano. Ela não brigou, não aconteceu nada demais. Só que acho que não tá batendo só uns dias assim pra nós colar, pra gravar um vídeo, sabe? Mas eu acho que logo logo eu trago alguma coisa aí. Vamos ver, né, mano? Preciso encontrar ela agora, né? Porque a vizinha anda meio sumida. Isso aí eu tenho que confessar. Falar que ela não anda meio sumida. Estou mentindo, tá andando meio sumida. E vocês estão com saudade, né? Estão com saudade. Mas fica tranquilo, todo mundo. E logo logo ela aparece pra aqui, tá ligado? E na hora que ela aparecer, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é levar ela pra dar um rolê de XJ. Dar um acelerão de XJ com ela. E vocês ficarem, né, mano? Zen aí. Essa semana eu vou estar trazendo alguns conteúdos dentro de casa. Queria pedir muita opinião de vocês também a respeito disso. como que vocês estão achando aí dos vídeos em quarentena, rapaziada. Em quarentena, né? Todo mundo aí tá no mesmo barco. Como que tá sendo pra vocês? Porque pra mim tá hard, tá ligado? Pra mim tá difícil. Tô querendo fazer várias coisas nas motos, no carro. E acaba que tá tudo fechado, né? E dias de luta, dias de glória. Mano, tamo passando aí por uns tempos difíceis, hein, rapaziada? Tempos difíceis, mano. Eu sei que se esse vídeo aqui bater, ó, 50 mil likes, eu vou lá na porta da casa vizinha e a gente fica esperando ela, a gente espia ela se precisar, tá ligado? Então, deixa o likeão aí. Deixa o likeão. Porque, mano, tá tudo bem. Tá tudo top. Nada de errado, tá ligado? Não tem nada de errado, moleque. Tá tudo nos conforme. Xujotão nos conforme. Tudo nos conforme, mano. Tudo nos conforme. O Xujotão já tá na reserva tem dia, mano. Vai acabar essa gasolina logo, logo. E eu vou me dar mal. Tô até vendo que vai acabar essa gasolina da XJ, mano. Esticadinha. Ai, esticadinha, né? Tá, pega. Mano, esticadinha na XJ. É uma maravilha, né, velho? Não tem como não curtir, tá ligado? Dar uma esticada na XJ. Esse ponto dela... Tem que passar na casa da visita de XJ, né? Olha isso. Tô louco, meu Deus. Cê é doido, XJ. XJ, XJ. XJ, vamos dar uma esticadinha, XJ. Vai. Olha isso. Tô louco. XJ, XJ. Tá vindo uma moto grande ali atrás, ali, mano. Chegou o roncião. Porque o da XJ, acho que já meio que assustou o cara. O cara até freio. Falou o quê? O quê? O quê, mano? Peça de desafio de moto aí, rapaziada. Tô louco pra Tudei voltar. Porque tem várias motos pra mim desafiar. Tem várias motos pra mim desafiar. E o bicho vai pegar, irmão. O bicho vai pegar. A moto tinha que quebrar mesmo no dinamômetro. Que é pra nós não passar vergonha também na hora de desafiar os outros aí e tirar um peguinha, né? Então, fi, quebrou lá no dinamômetro. Mas se for ver, foi até bom, né? De certa forma, foi até bom ter quebrado. Porque a gente viu daí que, mano, ia dar ruim. Se estragasse comigo no meio da rua, talvez, mano, a gente até caia com a moto, sabe? Ficou um pouco perigoso. Um pouco meio assim. Então, é disso que eu tô falando, mano. É disso que eu tô falando. Problemão, tá ligado, galera? Problemão mesmo, mano. Mas se esticadinha, nós não se nega, né? Ó. Tô louco, bicho. Ó, uma esticadinha dessa, bebê. Cê é louco, cachorra. Mano do céu. Faz muito barulho, né? Ó. Ah, bichinha, faz barulho essa moto, hein, mano? Será que nós vai colocar a vizinha aqui nessa garuba aqui ainda? Essa semana? Ainda essa semana? O que vocês acham, hein? O que aconteceu? Ô, Mike, você expulsou a vizinha a gente. Expulsei a vizinha do canal? Como, mano? Não tem como, velho. Não tem como, tá ligado? Não tem como, mano. Esticadinha, esticadinha. Cê é louco? Mano. Xijotona, xijotona. Vai estigando, dá uma puxada, rapaziada. Doideira, hein, velho. E a gasolina ainda, velho. Tá marcando ali reserva 6 km, mas já marcou reserva 20 e voltou pro zero. Agora marcou 6. Na última rolê, eu marcou uns 3, 4 km. Vixe, mano. Vai acabar. Vai acabar. Tem que passar no posto de gasolina. Mas não vai ser agora também, né? Depois eu passo. Depois eu passo. Porque eu tenho uma esticadinha. Tem que dar uma esticadinha aqui, né, rapaziada? Nossa senhora! Nossa senhora! O velho aqui. Essa moto me deixa, tipo assim, meio que emocionado, tá ligado? Me deixa meio emocionadão. Sério mesmo. Sério mesmo, mano. Me deixa meio emocionadão. Ó, temos aqui, ó, umas escadeiras, um negócio assim, ó. Tu precisando de uns desses lá pra casa, hein? Precisa de uns desses lá pra casa. Vamos roler por aqui. Vamos por aqui, ó. Vamos por aqui. Mano, a rua voltou a ficar movimentada. Ó, umas sete, ó. A rua voltou a ficar movimentada. De certa forma, eu tô um pouco preocupado, galera. Tô um pouco preocupado aí. Porque a gente tava bem isolado, todo mundo, né? E do nada, a rua tá cheia. Tô vendo que a farmácia, mano, todas as farmácias tá bombando. Tá lotada de gente. Mercado também. Mais do que tava antes. E eu fico meio preocupadinho assim, sabe? Porque, mano, toma cuidado, rapaziada. Tomem cuidado aí, ó. Pessoal de máscara, entendeu? Usar máscara, tomar bastante cuidado. Tomem bastante cuidado. Principalmente quando a XJ tá acabando a gasolina. Aí tem que tomar cuidado mesmo, hein? Porque se acabar a gasolina aqui, meu amigo, se acabar aqui ainda, beleza, né? Ó a Porsche. Ó. Aí sim, tiozão. Será que aguenta o Corvette, tiozão? Será? Mano, até agora eu não tirei nenhum duelo com nenhum carro, né? Com o Corvette. Não tirei nenhum, rapaziada. Até agora eu tirei de drift, mas... Eu não sei fazer drift, como que eu vou disputar no drift, se eu não sei fazer drift. Você dá umas puxadinhas. Um migué, né? Um miguezinho, nós sabe. Mas só um miguezinho também. Mas aquele miguezinho ali que eu sei já é meio difícil, hein, rapaziada? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Hoje ainda eu vou ligar pra essa vizinha. Porque você está falando que eu expulsei a menina, velho. Não expulsei ninguém, rapaziada. Olha a casa do Gustavo Lima, irmão. Casa do Gustavo Lima logo ali. Casa do Gustavo Lima logo ali. E a casa da vizinha logo pra frente aí também. Eu vou lá cortar o giro pra vizinha. Sai pra fora. Sai pra fora. Aí é perigo que eu cheguei lá, ele tá lá, rapaziada. Né? Dizendo que eu sou sortudo, mano. Dizendo que eu sou sortudo. Essa ponte, esses dias atrás, tinha um cara ali no meio. Com uma garrafa de uísque. Uma caixinha de som. Tava dançando. A dança do... A dança do chafariz. Eu vi a dança do chafariz? Então. É ali que acontece a dança do chafariz. Acontece bem ali. X-Jatona, mano. Vi outra nave ali. Vi outra nave ali, rapaziada. Virou, mano. Olha o corredorzinho. Mini corredorzinho. Mini corredorzinho. Ó. Cê é louca. Mini corredorzinho. E mini reduzida também. Dá ali mini reduzida. Dá uma mini reduzida. Farmácia bombona. Pessoal enchendo até os estoques. Porque o negócio vai ficar louco, meu amigo. Vai ficar louco. Vamos vir aqui. Sentindo pra casa. O bagulho vai tá ficando louco, mano. Olha lá. Abriu tudo. Meu Deus do céu. Coloca a máscara, filho. Abriu tudo, rapaziada. Abriu tudo, mano. Abriu tudo. Do duro que eu vou ter tanta sorte que na hora que eu precisar e pá, vai fechar as coisas. Tá ligado? Porque eu acredito, mano, que vai voltar a fechar, hein, galera. Acredito que vai voltar a fechar porque a principal arma que todo mundo tem aí contra esse vírus aí é o isolamento. Então, eu acredito que é temporário essa abertura aí. Logo volta, hein. Logo volta ao normal. Normal que eu digo é o jeito que tava, né. Porque atualmente, bagulho e doido. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acham se eu expulsei, é mesmo a vizinha ou não. Gente, deixa aí nos comentários. Vou estar lendo o comentário de vocês. É muito importante a opinião de vocês. Eu tô sempre lendo e pode crer que influencia bastante. Então, eu vou estar lendo aí. Vou botar o vlogzão raiz aqui pra vocês, que eu sei que vocês gostam muito, vocês pedem, vocês curtem. E é isso, né, moleque? Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui!